Bom pessoal, nós estamos aqui numa pizzaria em Riacho de Santana, né? Afinal, depois de quatro dias de jornada, acho que a gente tem direito, né? Então veja só, estamos também com a pessoa que esse ano está sendo novata na viagem, que é a Solange. E aí, diga pra nós, quem é a Solange? A Solange é uma mulher destembida, que se lascou de lá até aqui, achando que não ia conseguir, pela distância, pelo costume de fazer esse jogão. E aí, eu entrei e vim. E assim, amei. Eles não deixam ninguém pra trás. Acho que o que moveu mais a minha... me firmar, porque eu vou dizer assim, eu não sei as outras pessoas, mas eu. Tem horas que dá vontade de você desistir sim, pegar o primeiro ônibus que aparecer. Mas assim, eles não deixam a gente pra trás, eles seguram a gente, porque é muito distante, é muito cansativo. É pra todo mundo vir pra Lapa. Não tem distinção, mas só aqueles que têm coragem. E eu vou te falar uma coisa. Antes, eu tinha ideia do que era longo. Agora eu já sei o que é longo, meu irmão. Já sei o que é longão. Enfim. Adorei. Adorei, Júlio. Obrigada pelo convite. Obrigada, Terezo. Obrigada pra... Zé Luzia. Zé Luzia. Érica. Érica é ímpar. É ímpar. É ímpar essa menina. A gente colocou até uma apelidozinha bonitinha, né? Zoidled. A mulher desce ladeira sem farol. É terrível. No escuro. Então assim, adorei, adorei. E se o professor me chamar o ano que vem, estarei aqui novamente. Obrigada, viu, professor? Opa! Como é bom, como é bom. É isso aí. A gente quer ser feliz e quer que as pessoas sejam felizes também. Falou, galera. Um abraço. Obrigada.